Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. 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 Meus filhos, Meus filhos, Meus filhos, Os filhos do meu Imaculado Coração, Que juntamente comigo, Elevam bem alto o brado, Eis aqui os escravos do Senhor, Faça-se em nós a sua vontade, Para assim reparar, A rebelião de Satanás e dos seus sequazes, E para, com o poderoso brado de obediência ao Senhor, Suplantar e esmagar o brado da rebelião de Satanás, E de todos aqueles que se voltam, Que se rebelam contra o Senhor. Por isso, filhinhos, Vivam a verdadeira consagração ao meu coração, Que é fazer sempre a vontade do Senhor com amor. Em breve, o castigo chegará para todo esse mundo rebelde, E somente aqueles que forem dóceis e obedientes ao Senhor, Entrarão no novo céu e nova terra. Continuem rezando o meu rosário todos os dias. Rezem a Hora da Paz 96 durante dois dias seguidos. A todos, eu abençoo com amor agora, De Lourdes, De Fátima E de Jacarei. E de Jacarei. A todos, eu abençoo com amor. A todos, eu abençoo com amor. Ó coração imaculado de Maria, Repleto de bondade, Mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, Desça sobre todos os homens. Nós vos amamos ilimitadamente. Imprimie em nossos corações o verdadeiro amor, Para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, Vós que tendes um coração suave e humilde, Lembrai-vos de nós, Quando caímos em pecado, Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, Sejamos curados de toda doença espiritual. Fazer que possamos sempre, Contemplar a bondade do vosso materno coração, E nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.